Osasco, dia 1º de janeiro de 2015, sou município e faço trabalho na área de preservação ambiental na cidade de Osasco. Os trabalhos são captação de imagens e exposição via YouTube para a sociedade tomar conhecimento das condições ambientais na cidade de Osasco. O trabalho visa informar a população e também ao poder público as questões ambientais da cidade e a importância da preservação ambiental, até mesmo previsto no artigo 225 da Lei Federal da Constituição. A situação é a seguinte, aqui é conhecida como a Rua do Leilão, estou na jurisdição de Osasco, no bairro de Presidente Altino, a situação é a seguinte, impacto ambiental proporcionada por resíduo proveniente de óleo. Cheiro muito forte no local, tem essa placa informativa aqui da Transpetro, telefone verde 0800-128-121. Atenção leito de anodos, não escavar. Então, o que acontece é o seguinte, a situação é essa aqui, a gente observa, manchas de óleo, óleo, ó, resíduo, né? A gente tem que ressaltar que essa aqui é a região de o que sobrou, o que restou de beijo, né? Muito importante aí, porque trata-se de um ecossistema que é, de certa forma, é muito frágil, né? É, devido às formas de vida que interagem no local, né? É, foi observado aqui a espécie de peixe conhecida como peixe barrigudinho, é, conhecida também como predador das lavas do mosquito da dengue, né? É, importantíssimo aí para o ecossistema e também para a manutenção ecológica aí e no caráter predatório de insetos que nos transmitem doenças, né? Então, são fundamentais nesse local e, aparentemente, estão sofrendo impacto por resíduo, né? Também não posso afirmar que se trata de vazamento, cabe uma perícia no local. É, esse material está sendo vinculado, servirá como evidência, como prova da situação que se encontra o local. Como podem observar, é, região de brejo, né? Esse ponto aqui. É, também, no passado, a gente tem que, é, ressaltar, através de informações de populares populares antigos, aqui do bairro de Presidente Altino, que no passado, essas regiões tratavam-se de brejo, né? É, devido ao crescimento urbano, a área foi diminuindo e o que restou foi só esse pequeno trecho aqui, né? A não ser o terreno que adentra para a Eletropaulo, né? São dois terrenos, o lado esquerdo e do lado direito. Esse fluxo de água, ele segue esse sentido, né? A agressão, ó, pneu, né? Jogado aqui, isso aí já configura crime ambiental, né? O pneu, ele, objeto, lixo, vai obstruir o fluxo da água. É, também tem que ressaltar que essa vegetação não pode ser subtraída. Acredita-se que a mesma aí serve para a manutenção ecológica no local. Então, vem aqui, vai esse sentido aqui. O fluxo vem aqui, vai esse sentido. Essa placa é informativa, ó. Transpetro, atenção, dutos enterrados, não acender fogueiras, não jogar lixo ou entulhos. Telefone verde, 0800-1281-21. É, transpetro, né? E o fluxo, ele adentra esse terreno aqui. É, é muito importante a preservação desse ecossistema que restou, né? Aqui é outro terreno, aqui é outro fluxo da água, né? Pega aqui, fluxo. Já do lado esquerdo, para quem vai, né? Fica um terreno também da Eletropaulo, né? Transpetro, administra. A gente percebe a vulnerabilidade do terreno, porque ele não tem um muro, né? Para que se impece aí o descarte de resíduos de lixo no local, né? Para diminuir o impacto ambiental. A gente vem aqui, aqui, ó. Ó, 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 ó. Tá jogado aqui, ó. Isso aí configura crime ambiental, né? Então, é, a gente tem que ressaltar que aqui é o local onde existe aí a movimentação constante de veículos de grande porte, por se tratar de rua do leilão, né? Aqui tem um leilão aqui perto. Leilão de veículos. Então, é caminho em Segunha, né? Segunheira. Aqui o...